Professor, eu queria aproveitar a oportunidade para um esclarecimento também. É o seguinte, me parece, eu queria que o senhor confirmasse, nenhuma emissora de TV ou de rádio tem a obrigação de chamar o candidato Pablo Marçal, do PRTB, correto? As emissoras, elas seguem determinadas regras, que eu gostaria que o senhor pudesse, por favor, explicar, o que diz a lei sobre isso, mas o ponto fundamental é que essas emissoras não têm a obrigação, ou seja, só chamam o candidato do PRTB porque ele tem bom desempenho nas pesquisas de intenção de voto e porque, claro, isso daí aumenta a audiência, talvez, dos programas, correto? Me parece que essa é a resposta correta, sim, eles convidam por conta da posição do próprio candidato nas pesquisas, o candidato se apresenta, neste momento, atualmente em terceiro lugar, perto do primeiro e do segundo colocado, então, realmente não teria sentido o não convite, mas a verdade é que a legislação não obriga, o que está previsto na legislação eleitoral é que as emissoras de rádio e televisão que queiram realizar debates precisam convidar obrigatoriamente aqueles candidatos de partidos ou com ligações que tenham pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional, e aí são computados os deputados federais e os senadores. Então, pode ser cinco deputados federais e zero senador, pode ser cinco senadores e zero deputados federais, pode ser três e dois, enfim, no mínimo, cinco parlamentares no Congresso Nacional, se o partido tiver esse mínimo, o seu candidato precisa ser convidado, que é o caso, então, do candidato da Atena, mas não é o caso do candidato Pablo Marçal do PRTB. Da Atena é do PSDB, e o PSDB tem mais do que cinco representantes no Congresso Nacional, portanto, da Atena precisa ser convidado para próximos debates. Não é o caso, repito, do Pablo Marçal, porque o partido dele, que é o PRTB, não atingiu, vamos chamar assim, essa cláusula de desempenho, e, portanto, as emissoras não precisariam convidar. Elas podem convidar? Resposta, sim, podem convidar, porque esses candidatos de partidos nanicos, o convite é facultado. Então, se a emissora quiser convidar, pode, se não quiser convidar, não precisa, porque não tem obrigação legal. Por exemplo, do Partido Novo também, né? Exato, o caso também do Partido Novo, aqui nós temos uma candidata do Partido Novo, e nesse caso ela sequer é convidada, porque ela não aparece bem nas pesquisas, e, portanto, vale essa regra da representação mínima, então, essa candidata não tem sido convidada para os debates aqui no município de São Paulo. e aí